Meu maciado Meu maciado Meu maciado Ela só quer me dar buceta, puta, sou de menor Ela só quer me dar buceta, puta, sou de menor Ela só quer me dar buceta, porque só tem ela assim Vou te botar, te botar, te botar, te botar Me pega no meio do baile doidona e me arrasta com treta Oi, saca, saca na buceta, saca na buceta Oi, saca, saca na buceta A noite inteira me pega no meio do baile da idone E a mãe tá pra treta Tocam, 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 tocam na buceta Tocam, 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 tocam na buceta Ela gosta que nós macetamos Ela gosta que nós macetamos A você tá querendo Ela gosta que nós maceta A você tá querendo Vem sentando A sua piraca Mas do jeito que eu nasci Eu não conheço já ouviu falar Nesse seu GB de campo Eu sou só coro Hoje tu quer embora Vem sentando A sua piraca Mas do jeito que eu nasci Eu duvido Não vai falar Hoje tu queimou Minha coisa quer voltar Hoje tu queimou Minha coisa quer voltar Hoje tu queimou Minha coisa quer voltar Minha ! Minha ! Minha ! Minha ! Meu maciado